Fala tropa, Madureira Vlogs começando mais um vídeo, não esquece de se inscrever e deixar aquele like. Iniciamos a semana com uma informação que nos pegou de surpresa na manhã desta segunda-feira, 22 de junho. Com pedidos suspensos desde o último mês de abril, o Volkswagen T-Cross na versão Sense, que é a versão exclusiva para o público PCD, terá um lote de unidades a serem liberadas pela fabricante. Não sabemos informar a quantidade exata de veículos que serão comercializadas, mas já adianto que todas virão com o ano e modelo 2020. No que diz respeito aos itens de série, nenhuma alteração para mais ou para menos. Ou seja, todos os itens que vinham e vêm sendo entregues nos pedidos feitos até a suspensão foram mantidos. Acreditamos ainda que esse lote final possa ser o fim do T-Cross Sense com a lista atual de equipamentos. Depois, a eventual volta do modelo deve ser marcada por redução nessa lista de acessórios. E assim, como os acessórios e itens do carro, as cores para a versão PCD também não mudaram. Continuam sendo Preto Ninja, Branco Cristal, além da metálica Prata Sirius. Já quanto a etapa de documentação dos potenciais clientes do modelo, informamos que a isenção do ICMS já deve estar 100% pronta, reforçando o caráter de urgência que a Volkswagen está dispondo novamente do modelo. Para mais detalhes do T-Cross Sense, itens, motorização, preço e afins, confira aqui no nosso canal Madureira Vlogs. Basta clicar aí no ícone que você tem acesso a todos os conteúdos, data de entrega, enfim, a gente trabalha bastante em cima desse veículo aqui no canal. Se inscreve, deixa o like, o comentário sobre o que você acha a respeito dessa novidade e até amanhã pessoal.